E volta aqui no VDR, e atenção, ele é freguês do programa, um artista com um trabalho bacana, uma voz linda, mas com o nome do fé e padaná, e por isso a gente vai dar só o apelido, não vou repetir essa inconveniência, né, tá lançando uma obra, junto com o nosso querido amigo genial Chico Poeta, é o Domer, esse talento sensacional. Vamos chamar isso de apelido artístico, né, porque o nome artístico é muito pomposo, né? Não, mas é uma adaptação justa, sincera, né, é uma abreviação, na verdade, entendeu? Boa tarde a vocês todos, maravilha de estar aqui. Madonna, conta o negócio, o Chico Poeta é nosso parceiro e tal, mas existe parceria, você escreveu mesmo junto com ele? Nossa história foi engraçada, o Chico é poeta, lógico, e eu nunca vi uma pessoa escrever tão bem poesia, por isso que o nome dele é Chico Poeta, né? Aí eu tive a sorte de musicar uma, e deu certo, e a gente continuou fazendo até que eu cansei, assim, mas a gente fez bastante coisa, muita coisa. Tipo essa aqui, é... Quando você acordar e eu não estiver do seu lado é aí que você vai pensar no mal que me causou e com certeza vai chorar. Arrependida você vai pedir pra voltar, entre o amor e a dor você vai implorar, que eu retorne pra casa, só que eu não vou voltar. Pois já cansei de sofrer por quem nunca me quis de verdade, agora quero ser feliz com uma nova paixão que não machuque mais meu pobre coração. Busco na mesa de um bar, razão pra existir, não quero nem sorrir, nem ter mais ilusão, vai ter que ter o fim, já chega de sofrer esse meu coração. Mas que lindo, bicho! O que eu imagino é que você deve ser um compositor chato, porque até Fagner já gravou suas músicas e tal. Então pra você gostar da letra de outra pessoa, você tem que se comover muito. Você sabe que nos últimos anos, eu tenho pegado muito bigudo desses caras que escrevem música, eu faço música com um cara lá de Imperatestamento que se chama Leonildo e um mineiro chamado Francisco Rocha, um grande amigo. Mas você tem que ir lá ou é só o WhatsApp? Não, ele manda... Ah, o mundo mudou, as coisas melhoraram demais. Os caras mandam o WhatsApp, a letra e eu meto a ripa pra cima e no final, de vez em quando eu acerto, não é sempre, mas de vez em quando eu acerto. Chega uma idade que a ripa não tá tão boa de putaria, né? Velho cansado, né? Mas eu faço algumas coisas legais. Mas deixa eu ver aqui quais são as faixas aqui, ó. São 12 faixas, né? Tem a música de Natal que a gente já tocou aqui no Foz das Duas. Essa aqui eu acabei de fazer, a gente se vê. Aham. E, pô, tem tanta coisa bacana. Tem alguma que já era antiga que vocês só conseguiram colocar nesse trabalho? Não, assim... É antiga sim, porque foi a primeira que a gente fez. Olha isso aqui. Que fala da mulher, inclusive, eu acho que já cantei essa música uma vez, assim. Pra aquelas mulheres que estão precisando de... Tem mulher na plateia? E retoque, né? Retoque sua maquiagem. Coloque um pouco de perfume. Se perfumar do amor iniciar. Ajuste os seus óculos ou a lente de contato. Bote a lingerie. Disfarce as estrias. Porque o amor é como bijuteria. Precisa de lugar pra se exibir. Mas também é multável. Precisa de emoção pra existir. Isso é, pras mulheres. Pô, que lindo, cara. Então, como é que faz pra adquirir a obra, ter acesso, sei lá, em plataforma digital? Olha, tem uma livraria que vai vender. Não tem mais... Não tem loja de disco, né? Então, é só ligar pro telefone do Chico Poeta. 981-11-4793. 981-11-4793. Ele te autorizou? Esse é o meu telefone. Mas dá pra fechar as paradas, né? Eu não consigo lembrar do telefone do meu parceiro. Chico, um abraço, ó. Pera aí, deve ter aqui. Pera aí, pô. Procura aí, vê. Deve ter aqui alguma coisa. Ah, se tu encontrar o telefone que tá me escondido. Algum contato aqui, hein? Esse meu contato aí. Esse menino é bonitinho demais, rapaz. Isso parece um abanador, rapaz. Aliás, é um trabalho bem feito. Olha aí como é o tamanho do negócio, ó. Bem feito. Olha aí. Tem tudo. Mesmo telefone, mesmo contato. Tem. Repete o teu então, Dom. É. 981-11-4793. O contato tá aí, poxa, que tu não vai encontrar. Então, uma obra, mesmo assim, de categoria nacional, o Dom era Chico Poeta. Este artista sensacional que, pô, é um privilégio receber sempre, Dom. Muito obrigado, de verdade. Obrigado pelo presente. Obrigado, TV Guará, que sempre nos apoia. Muito obrigado. Você merece todas as portas abertas e escancaradas. Vamos tocar mais um pra encerrar o programa? Vamos lá. Esse programa vai estar lá, integra no youtube.com, barra Danilo Kixabi, também no YouTube da TV Guará. Tchau, vem e se lançou, Zé. Não gosto que façam. Com o meu coração, promessas e juras pro meu coração. Pois já fui personagem de muitas histórias, pivô de emoções. Sem jamais te negar, arriscando, se expondo para encontrar. Ou viver intensamente uma nova paixão, ou uma grande história de amor. Coração não ligue, não perca tempo buscando.